Bom dia, bom dia! Já estamos em campo para começar a semana. Vamos bater um papo no nosso bate-papo. Bom dia! Seja um anjo em nossa startup por menos de um real por dia anuidade e vamos juntos construir o futuro. Bom dia, bom dia! Nesta linda manhã, neste geladinho de, então, deste domingão, né? Semana começando para alguns, tá? Tenho um excelente domingo. Muito obrigado para quem acompanha o nosso bate-papo, né? Você que empreende, trabalha, produz. Simplesmente quer uma vida melhor, um emprego melhor, uma produtividade maior, uma qualidade de vida melhor. Simples assim, tá? Esse é o nosso público-al, tá? E vamos aí aos assuntos, então, que nos chamam a atenção, tá? Lá no Marrocos, então, aquela situação triste que aconteceu ontem e ontem à noite. Já passam mais de mil pessoas, então, tá? Que nos deixaram aqui na existência aqui devido a esse forte terremoto onde o país atualizou para 7.0. Muitos terremotos acontecendo, gente. Muitos mesmo, tá? Com relação ao Rio Grande do Sul, mesma situação, tá? Acho que o Alckmin vai lá hoje, nosso vice-presidente, tá? Depois de todo esse tempo aí, alguém se pronunciando. E, de novo, eu não vi nenhum vídeo, nenhuma imagem de uma força militar federal, digamos assim. PRF, sim, mas eu me refiro ao braço forte, meu amigo, né? Não vi nenhum vídeo, nenhum registro, nesse sentido de apoiar os irmãos gaúchos, tá? A gente queria falar de coisa boa, tá? Tipo a Apple, tá? Que é o DNA do nosso projeto, é tecnologia. A Apple está lançando um dispositivo agora para os celulares, onde você vai poder pegar esse coqueiro aqui, por exemplo. Cadê o coqueiro? Ah, não, tá. O coqueiro tá aqui, ó. O coqueiro tá ali atrás, ó. Esse coqueiro aqui, ó. Você pode pegar ele, tá? Usar o aplicativo do celular. O celular vai ler esse coqueiro em 3D. Você tem que dar um giro de 360 graus, claro, né? Tá? E aí, lendo esse coqueiro, você pode pegar este, digamos assim, este arquivo, né? E passar para uma impressora 3D. E essa impressora 3D já pode imprimir um coqueiro nas mesmas cores, tonalidades. E você escolhe o tamanho. Outra situação curiosa, você pode pegar esse coqueiro, por exemplo, tá? E colocar ele aqui no teu ambiente, no tamanho que você quiser, maior, menor. Jogar na imagem, você consegue pegar esse objeto, vamos chamar assim, tá? E jogar dentro da própria imagem que você tá editando. Então, são tecnologias aí que estão avançando de uma maneira realmente surpreendente, tá gente? Surpreendente mesmo. Esse programa da Apple, então, tá? Esse é o tipo de assunto que nós gostaríamos de falar no nosso projeto, tá? Mas, como brincamos, né? Sempre tentando ter um pouco de bom humor, tá? Nós somos sobreviventes aí, então, tentamos compartilhar com os colegas uma visão, então, do que tá acontecendo no Brasil e no mundo, pra que a gente possa aí sobreviver abraçado, queridos os nossos amigos, né? Vão se abraçar junto aí na causa, tá? O agro, tá? O agro aqui no Brasil, em especial os produtores de leite, tá? Estão reclamando demais que o governo, nosso atual governo, está importando muito, muito leite de fora. Isso tá prejudicando o setor, naturalmente, aqui, tá? E o pessoal tá quase no nível de desesperado, tá? Se alguém tiver mais algum exemplo desse aí pra nos passar, por favor, tá? Mas já estamos ouvindo relatos aí que o agro parece que vai estar levando um grande impacto econômico aí nesta nova gestão federal, tá, gente, tá? Isso preocupa demais. Os pequenos produtores aí, em especial de leite, repito, tá? Estão, estão literalmente sofrendo muito, muito mesmo. E se isso quebrar a cadeia produtiva, aí vai, vai, literalmente, a vaca vai pro brejo, né, gente, tá? Porque um setor desse, alguém que tem lá, que nem tava vendo um produtor lá falando, eles têm, parece que o patrimônio deles é 250 mil e deve 500 mil pro banco, só que tem um giro, né, você vai girando pra ir pagando o banco. E com essa nova ação do governo federal, o pessoal tá pagando pra trabalhar, né, pagando pra trabalhar. E aí fica inviável e aí fica, além de tu quebrar, fica com as dívidas, né, tá? Então o pessoal tá muito, muito preocupado mesmo do setor de leite aqui no Brasil, tá bom, gente, tá? O que é que é o nosso projeto? Nosso projeto é simples, é uma startup, estamos ainda no modo startup, sonhamos, desejamos ser um marketplace que valoriza a indústria e o comércio nacional, tá? Então vamos trabalhar esta cultura, tá? De valorizarmos o nosso emprego, a nossa indústria, o nosso comércio local. Ah, mas o fulano lá, a loja lá é 15 centavos mais caro, tá? Vamos tentar valorizar a indústria e o comércio nacional. Esse é o nosso DNA, economia forte, a gente fica cada vez mais forte, tá bom? Deus nos abençoe, muito obrigado pra quem chegou até aqui e aquela choradeira normal, né? Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Deus nos abençoe.